Nós temos muita preocupação em relação à postura dele no Supremo, até porque o que nós observamos dele na ocupação de cargos que ele teve foi uma utilização partidária. Isso nos preocupa bastante. Nós não precisamos de um Supremo mais partidarizado ainda. A estratégia da oposição não é manter essa batina. A estratégia da oposição é ouvir ele falar sobre esses temas que são temas que tem conflito, inclusive com posicionamentos dele, que para nós nos deixa muito preocupados. E nós queremos colocar isso para a nação brasileira, as pessoas que estiverem nos assistindo, que possam partilhar dessa preocupação. Porque o Supremo Tribunal Federal não tem prerrogativas só em relação a essa casa. Tem prerrogativas e define temas que atendem a sociedade como um todo. E ultimamente a gente tem tido um ativismo judicial muito grande no nosso país. Vai continuar esse ativismo? Ele é partidário desse ativismo? Então essas coisas nós queremos saber. Para nós não é uma questão de ficar demorando ou ficar expondo. Volto a repetir, ninguém merece passar o que o ministro Fachin passou aqui. A falta de respeito, inclusive, que teve na sua sabatina, a forma como foi abordado. Isso nós não vamos fazer. Agora vamos ser muito duros e muito firmes para exigir explicações sobre comportamentos e posicionamentos que ele tem. Próximo folo e muito bom. Legenda Adriana Zanotto